Aterna voz do Salvador Com graça nos convida Chamando-nos em seu amor Querendo dar-nos vida Nunca dos homens se ouvirá Mesmo no céu de amor e luz Com tanta dor, mais doce som Que o nome de Jesus Do cálice e da amargador Não foi Jesus poupado Afim de dar ao pecador Perdão do seu pecado Nunca dos homens se ouvirá Mesmo no céu de amor e luz Com tanta dor, mais doce som Que o nome de Jesus Por essa grande salvação Rendei louvor ardente É digna de celebração A glória eternamente Nunca dos homens se ouvirá Mesmo no céu de amor e luz Com tanta dor, mais doce som Que o nome de Jesus Nunca dos homens se ouvirá Sem caral, mais doce som